Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao BigTec, seu canal de tecnologia no YouTube. E depois de muito tempo e depois de muitas promessas, venho aqui trazer o review do VarnMix 2. E eu queria adiantar que uma coisa que muita gente me pergunta, e é sério, quando eu falo muita gente, é como limpar celulares que tem a traseira de vidro. Eu já vou deixar uma dica aqui, eu acabei de usar, porque estava um pouquinho sujo, e eu botei a capinha e sujou um pouco de novo, droga. Mas como vocês podem ver, a traseira dele é toda em vidro, e se vocês verem, tem umas manchinhas. Mas se liga só, ainda bem que sujou de novo, já vou dar essa dica no começo do vídeo. Isso aqui é papel toalha e isso aqui é álcool isopropílico. Você vem aqui, coloca um pouco, óbvio, você tira a tampa primeiro, né? Aí você vem com papel toalha e pode esfregar sem medo de ser feliz. Ah, mas é abrasivo, que não sei o que. Só que o lado bom do álcool isopropílico é porque ele é um álcool muito concentrado, então ele se... ele evapora rápido e não dá tempo de corroer, de abrasar nada, né? Chame como quiser, você vê, ó. Limpo. Mais limpo do que saiu da fábrica. Mas a dica dada aí, compre álcool isopropílico caso o seu celular tenha traseira de vidro. Bem, vou botar a capinha de novo aqui, provavelmente vai sujar um pouco, mas... O importante é a dica dada. Bem, mas vamos lá. Lembrando que testes vão ficar no final do vídeo. Eu não vou focar tanto em jogos, e eu queria dizer que esse detalhe aqui na tela... É da película. Aí você perguntar, mas em outra película, por que você não trocou? Eu vou falar um pouco mais pra frente, por que não? Bem, vamos lá. Os testes vão ficar pro final do vídeo. Vai ter teste em jogo, mas bem rápido, porque eu já fiz dois vídeos longos até. Dez minutos de duração, cara, desse celular aqui no Free Fire e também no PUBG. E o teste de câmeras vai ficar pro final também. Ficou bem curtinho dessa vez, porque... Bem, vocês vão saber no final. Mas vamos às especificações dele. Primeiramente, ele roda o Android 7.1, ok? Um ponto muito importante pra quem gosta do Android 7.1. Eu particularmente prefiro em comparação ao Android 6.0, principalmente pelo lance de dividir a tela. Suas dimensões estão... Com a sua largura em 7.62 cm. Sua altura em 15.78 cm. E a sua espessura em 0.82 cm. Seu material é composto em alumínio nas laterais e vidro na parte de trás. Sua tela possui 6 polegadas, ok? Com uma resolução de 2.160 por 1.080, tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 4, segundo a Verne. E um PPI de 402. Vale ressaltar que ele tem a tela um pouco esticada e tem aquele aspect ratio, né? De 18 por 9 e uma área de tela de 77.52%. Isso se deve pelo fato dessa barra aqui embaixo. Como vocês podem ver aqui. Essa barra ser um pouco espessa e se acaba comprometendo a área útil de tela. Seu processador é aquele processadorzinho que ninguém conhece, né? Que é o Helio P25. Fabricado pela MediaTek, 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6. GPU Mare T880 MP2. Sua memória RAM, vale lembrar que este dispositivo é a versão com 4 GB de memória RAM. Aqui no CPU-Z ele mostra 3.8, mas depende do aplicativo ele mostra 4, 3.8, ficando esse salto. Sua memória interna, 52 GB, né? Que é disponível para o usuário. Mas o total é 64. Sua expansão vai até 128 GB por meio de cartão SD na sua baia híbrida que fica aqui. Depois eu mostro ela para vocês na parte de conectividade. Bem, vamos falar da conectividade do aparelho. Bem, começando por um ponto que eu jogo um dos mais específicos nessa área. que é a sua baia. Eu já adianto aqui para as pessoas que estão reconhecendo essa chavinha assim, ela é da Nubia ou da ZTE, chame como você quiser. Deixa eu acertar aqui o negócio. Ele funciona da seguinte maneira. Aqui sua baia híbrida. Eu estou usando dois chips no momento. E isso é um detalhe muito importante. Ah, eu tenho dois chips. Eu tenho um Vive e um Tim. O Tim eu uso para a internet. O Vive eu uso para ligações. Eu posso colocar um cartão micro SD para as minhas fotos? Então, queridão. Infelizmente, não. Tem alguns modelos que suportam três chips. Se eu não estou enganado. Eu não conferi isso antes de começar o vídeo. Me desculpe. O Charm Redmi S2. Que saiu preview aí recentemente. Se eu não me engano, lembrando. Ele suporta dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Caso isso seja uma grande necessidade para você. Mas esse aqui não suporta. Tirando isso, ele tem o Bluetooth 4.2. Tem Wi-Fi ABGN 2.4. Possui GPS, AGPS, GLONASS 4G que funciona no Brasil. E a entrada micro USB 2.0. Localizada aqui embaixo. Ok? E para finalizar, a sua entrada P2 aqui na parte de cima. Seus sensores, eu vou até mostrar para vocês aqui. Agora que eu descobri aplicativos que testam sensores, tem que usar, né? Aqui nós temos o acelerômetro. Ok? Temos o sensor de luz, o de proximidade, magnetômetro, giroscópio e o barômetro não está disponível nesse celular. Esse magnetômetro você pode considerar como bússola. Porque é o nome gourmet para bússola. A sua bateria, bem, ela possui 4.200 mAh com uma mentalidade de energia que varia de 5.2, 7.2, 9.2, 12.1.5. Esse 5.2 é o que? 5V 2A, 7V 2A, 9V 2A, 12V 1.5A. Ela não é removível e também é fabricada pela Verne. Aqui a gente pode ver que eu tenho mais 3 horas de bateria no modo avião. Estou no modo avião para não chegar a notificação e, enfim, acabar estregando o vídeo. Mas se você puxar aqui, 12 horas atrás ela estava em 100%. Eu fui usando até agora. Está em 21%. E aqui nessa tela a gente vê um detalhe muito legal que nesse período a tela esteve ligada por um bom tempo. Essa tela ativada e essas barrinhas são os intervalos. Não me pergunte quanto cada barrinha dessa significa, se é a cada 5 minutos ou sei lá. Mas, no tempo total, sempre que tem essa barrinha aqui, esses pontinhos, é que a tela esteve ativada. Ou melhor dizendo que a tela esteve ligada. Bem, aqui vem um ponto crítico e que eu não gostaria de falar que é câmeras. Esse celular, sem dúvida nenhuma, a polêmica dele ficou no quesito câmeras, mais precisamente, por conta disso. E eu vou mostrar para vocês, ok? Porque aqui a gente faz as coisas e mostra. Eu vou abrir o aplicativo de câmera aqui. Qual o problema? Aqui está o aplicativo de câmera. Não é nenhum mistério. Vamos botar aqui no efeito blur. Blur, para quem não sabe, é aquele efeito de desfoque de fundo, tá bom? Tá, aqui a câmera do lado direito, no lado esquerdo aqui, na visão de trás, e do lado direito aqui na frente, é a câmera secundária. Ó, se você ver, ele já dá uma mensagem. Para quem não sabe inglês, tenha certeza que você não está cobrindo uma das lentes antes de você tirar uma foto. Bem, do mesmo jeito ele tirou a foto. Mas se você perceber, eu vou fazer de novo, ó, ó, estou tapando a câmera. Ele dá o blur, porque é por meio de software. Só que se eu soltar, não dá nada. Por isso que essa câmera ficou conhecida, né, por ser fake. Mas, eu acredito que não seja, ela só apenas não está sendo usada, mas que ela seja uma câmera de fato. Até porque, ela pega quando eu estou com o dedo na frente dela. Outra mentira que teve nesse celular é que ele viria com o MX268, corrija-me se eu estiver errado, mas também não importa, né, porque ele não tem o sensor se eu estiver errado. Mas, que ele ia vir com o Sony, tá? Ele ia vir com o Sony, mas na realidade ele veio com o On Semi, que é da On Semi Conduction, alguma coisa assim, que é uma empresa chinesa de semicondutores, que faz também algumas câmeras. Esse, ele vem, se eu não me engano, com o AR1336, tem aqui no software, vou até pegar para vocês verem, que eu não estou de sacanagem aqui. Tá, foi um tower da Galaxy Core, e a traseira da On Semi, o sensor, o modelo do sensor é o AR1335, desculpe, de 13 megapixels. Essa é uma mentira também que teve nesse aparelho, que ele viria com o Sony, mas que na realidade ele vem com o On Semi. Não me pergunte por que a Verne fez isso, ela já usou o Sony nos seus aparelhos, então não acredito que não seja nenhum problema com a Sony de fato, né, porque afinal ela só está vendendo o sensor da câmera, ela não tem nada a ver com a produção do aparelho. Não sei se faltou verbo, enfim, não sabemos direito, mas esse aparelho não vem com o Sony IMX268, acredito eu, que foi prometido. E a sua frontal, como eu mostrei aqui, é uma Galaxy Core de 5 megapixels, nada demais a Galaxy Core, ela fica aqui embaixo. Essa posição de câmera também eu não vou nem entrar no detalhe, cada um pega a câmera que achar mais confortável de usar. Bem, agora eu vou fazer um teste rápido em jogos, ok? Lembrando que eu vou até dar uma vantagem para o dispositivo, e eu vou usar uma coisa que vem integrada nele, que é isso aqui, ó, que é o Dura Speed da Verne. O que é esse aplicativo? Esse aplicativo, ele basicamente desliga tudo o que tiver em segundo plano, ele pega, vou desmarcar tudo, desligar todos. Nada no dispositivo funciona em segundo plano. Como já tem vídeo dele rodando outros jogos aqui no canal, eu vou jogar esse joguinho aqui, que foi recomendação de um amigo meu, que ele disse que é muito bom, vamos ver, né? E olha só, cara, eu já limpei a tela e já tá cheio de dedo de novo, mas enfim. Como eu já joguei o PUBG e o Free Fire, eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos, caso você queira ver. Pa, 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 pa Mas vocês viram que ele dá uma alagadinha, umas trevadinhas de vez em quando. E o que acontece? Muita gente reclamou do software desse celular, diz que o software é pesado, que não sei o que. O que acontece? Aqui você sabe que a gente não dá boi para problema, não deixamos os problemas nos abalar. Eu não consigo resolver a câmera para vocês, a câmera eu não consigo colocar uma Sony aqui dentro. Eu vou trocar a ROM desse celular por uma ROM desenvolvida pela comunidade, afinal nós temos milhões de pessoas no mundo. E algumas dessas são bem dotadas em questão de programação e já fizeram uma ROM estável para esse celular. Assim, e as pessoas falam, ah não sei o que, mais ROM, modificada, fica a maiorinha coisas em inglês. Mas se você ver tem um monte de coisa em inglês aqui já, cara. Então, elas por elas. E tem um detalhe que, né, ele pode bugar algumas coisas, como por exemplo, quando você atualiza um aplicativo, ele tilta. Tilta. Estou misturando um velho, mas enfim. Ele tilta e você tem que vir aqui, ó, nas configurações. Modo de tela cheia. E você tem que religar o aplicativo para abrir em modo de tela cheia. Aqui, ó, o da decolar está desligado. Decolar. Porque se você não ligar, se liga. Ele fica com essas barras na tela. O que é muito chato, cara. E já na ROM modificada, você não precisa se preocupar com isso. Porque ele já liga sozinho para você. Mas, é isso. Lembrando que eu estou vendendo esse aparelho e ele já vai com a ROM modificada. E eu vou vender ele após gravar, obviamente, o vídeo de como trocar a ROM e fazer o root nesse celular. Coisa que vocês estão me pedindo há muito tempo também. Te convido agora a ficar com a parte final do vídeo. Onde vai ter o primeiro teste de câmera. E depois, a minha opinião final sobre o VN Mix 2. Mas vale lembrar que o link para você comprar aí no Mercado Livre, na minha loja do canal, está aqui na descrição. Vai esse celular aqui, como vocês podem ver. E vai com a ROM modificada, já que, em teoria, arruma os problemas. Você vai poder ver, assim que sair o vídeo, como trocar a ROM do VN Mix 2 e também fazer root. Mas, fica aí com a parte do teste das câmeras e da minha opinião final sobre o aparelho. Então, essas aqui são as filmagens com a câmera do VN Mix 2. E eu já vou expor minha opinião sobre o aparelho, depois de vocês terem visto aí na primeira parte. Todas as especificações técnicas do mesmo. Bem, como vocês podem estar vendo aí, a câmera não se comporta das melhores maneiras em ambientes mais escuros. Mas, quando eu estou andando aqui para a luz, já são mais ou menos umas 5h20 da tarde aqui em São Paulo. Se vocês verem, ela se comporta muito melhor. Tem ainda assim o delay de renderização, mas, como vocês podem ver, é melhor do que eu estar ali embaixo, que é mais escuro. Então, esse foi o teste das câmeras. Eu sei, eu esperava mais também, mas vamos à minha opinião final. Bem, antes de tudo, eu vou fazer aqui o meu peixe, tá? O que eu estou fazendo? Estou vendendo esse tablet aqui. Estou vendendo esse tablet aqui, o iWork 10. O link está aqui na descrição. Ele é um tablet PC. Você tem o Windows rodando aqui dentro e também você tem o sistema Android. Ele está no Android no momento. Estou vendendo, o link está aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá, caso te interesse. Está novinho. E também vou estar vendendo o Varn Mix 2, que está nesse vídeo. Mas e aí, cara? Vale a pena comprar o Varn Mix 2? Olha, não é porque eu estou vendendo um que a opinião vai ser alterada, ok? Até porque você vai pagar muito mais barato no meu do que você comprando lá de fora. Bem, cara, ele não tem todos os defeitos que falaram nesses últimos tempos. Porque tacaram muito ferro nesse celular, cara. Muito ferro, muito ferro, muito ferro, muito ferro, muito ferro, muito ferro. Dava até dó. Não, pessoal, não. É, estou com o celular. Trava, não sei o quê. Eu gravei dois vídeos de gameplay nele, vocês viram. O único jogo que ele travou foi esse e eu acho que é culpa do software, viu? Porque eu vou trocar o arrum dele e vocês vão ver que esse problema dá uma reduzida e até some alguns casos. E assim, cara, de verdade, o único problema dele é a câmera. Porque bateria... Pô, o pessoal quer uma bateria de carro, né? Não dá para ter uma bateria top de linha no celular de 600 reais, vamos com calma. Sua bateria e seu desempenho bonito pra caramba. Meu Deus do céu. Esse celular, essa traseira em vidro é muito bonita, cara. E já fica a dica aí, compra álcool de aeropropílico que você vai ter sempre a sua traseira limpa. Meu Deus, que piada horrível. Enfim. Ele é um celular bonito, tem um desempenho agradável. Nas tarefas do dia a dia é muito agradável o desempenho, sim. Você só tem que lembrar de ativar a tela cheia nos aplicativos, porque senão eles podem dar uma queda de desempenho caso rodem em telas pequenas, né? Na tela reduzida, que fica com aquelas bordas pretas. Mas tirando isso, cara, um celular bonito rápido chama atenção, pra quem gosta de chamar atenção com o celular, tem um celular bonito. Tem uma boa pegada, apesar de ser quadradão, não sei se é porque minha mão é um pouco grande, dá uma boa pegada, mas enfim. Ele é fino, 0.32 centímetros, mesmo sendo quadrado, ele é bastante fino. E assim, sua câmera, se você é uma pessoa que não liga muito pra câmera e quer uma coisa que tem um desempenho legal e que seja bonito, não vai de Verne Mix 2, cara. Porque, assim, não adianta a gente ficar tacando ferro na parede o tempo inteiro sem apresentar uma solução. E a minha solução é trocar a ruim, e eu vou mostrar pra vocês, porque aqui tudo que eu tento fazer é pra melhorar a experiência de vocês. E claro, com o root, você vai conseguir fazer N coisas no celular. Porque, assim, ah, mas não tem tutorial do Verne Mix 2 na internet. Mas, cara, root é universal. Você tem o root, você consegue fazer muitas outras coisas baseadas em qualquer tutorial na internet. O único problema é ter o root. Depois disso, só história. E assim, de verdade, vale a pena você comprar um zero bala da loja? Cara, de verdade, eu acho que nesse momento, só se você pegasse, tipo, 400 reais. Ah, tá 400 reais, compra. Aí você compra. Caso não, recomendo você fortemente a comprar um Nubia M2 ou alguns celulares da Nubia ou até mesmo o novo Umidigi Z2 o novo Lefone X enfim, qualquer coisa dessas novas, ok? Não pague 600 reais no celular já velho. E ainda mais que não tem custo-benefício, digamos que apropriado para o momento. Ah, achei por 250 reais, só tem, tipo, uma unidade, compra. Aí você compra. Mas tirando isso, vai de Umidigi, vai de Umidigi vai até de charme, vai no charme Redmi S2, talvez. Redmi 5, talvez. Os novos que saíam, no Plus, né? No Redmi 5 normal também. Vai ali que você, cara, é acerta. É 100% que você vai gostar. Pode não ter todos os custos-benefício do mundo, né? Todo custo-benefício do mundo. Mas você vai gostar porque são celulares que não são feitos para ser extraordinariamente bons. São feitos para serem custo-benefício. Até porque a gente não pode exigir muita coisa, tipo, Bluetooth 5.0 NFC em celulares de menos de mil reais. Até porque seria inviável para as fabricantes. Mas, foi isso. Espero que você tenha gostado do review. Vale lembrar, o link dele rodando PUBG está aqui. Rodando Free Fire está aqui. O link para você comprar ele comigo no Mercado Livre está aqui na descrição. O link para você comprar aquele tablet também. Está o link da nossa loja no Mercado Livre. Vende capinha, vende película. Você pode comprar por lá também. E também tem os grupos no Facebook. E também do WhatsApp do canal, onde eu dou cupons de desconto. Tiro dúvidas, bato um papo de vez em quando com o pessoal. Se você quiser interagir comigo, vai lá. E se você viu esse novo modelo de análise que eu deixo as informações desse lado, desse lado aqui. Você dá um like aí, comenta sua opinião. Aqui no Instagram, que está ali embaixo, é o meu pessoal. Mas eu vou começar a postar fotos dos celulares que eu tiro. Por exemplo, lá, peguei um celular novo. Lá, posto uma foto. Acho bastante interessante essa ideia. Porque aí eu posto no Instagram. Talvez eu poste um Stories com alguma coisa. Então, segue lá. Qualquer coisa, você fica ligado nos acontecimentos do canal, ok? Mas não perca o meu vídeo de como trocar a ROM e fazer root no Verne Mix 2, ok? Valeu, falou e até a próxima.